Arrabaça! Postura, arrabaça! Você quer alguma coisa em volta? Senta aí, rapaz. Olha aqui, olha! Olha teu pai lá! Fora, cacique! Fora, cacique da tribo! Não vou falar nenhuma! Vai, Guilherme! Eu vou chorar na casa. Última chamada para Francisco de Oceano. Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Francisco de Oceano dos Santos. Sai, Guilherme! Abraça o outro. Novinho. Última chamada. Vida nesse quadril dela. Dá um tranco logo. Quero ver se ela me ajustar lá. Novinho. É, cacique! Olha lá o braço do moleque, a bunda é uma mulher. Olha lá o braço do. Olha o milagre, olha o milagre! Bora aí, de perto! Hora de estoura! Tem licença, mexeu! Caramba, mexeu aqui! Parece aquela da história que está saindo! É o lanche, é o lanche! Não, galera, não vai ser! Isso isso aí! Tchau, galera, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É uma derrota de choro. 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 Mil Vitor André Pereira, Paulo Freitas Teotônio. Última chamada. Mil Vitor André Pereira, Paulo Freitas. Última chamada. Está com o número seis. É uma derrota de choro. É uma derrota de choro. É jovem. É Moisés. É Moisés. Ouvi.